A vitória alcancei Que alcancei minha vitória De uma alma anunciada E não tem uma valente e vitória E outra Pois foi o ciclo de oração Que alcancei minha vitória De uma alma anunciada E não tem uma valente e vitória Terceira vitória em Cristo Jesus Para torcer todas as batatas É, pobre Deus é sim, eu só gosto assim E nós vivendo ali, parabéns, né? Ele está congregando com a igreja dessa Além de ser linda, os irmãos felizes, alegres Que coisa boa, viu? Eu quero parabenizar a comissão Com mais um ano difícil De vitória Que Deus tem concedido a vocês Eu sei que a luta foi grande Mas nós que foi Porque quando se fala Para comemorar o seu aniversário Na casa do Senhor Olha, canta de todos os lados, viu? Mas eu digo uma coisa Que ele só se levanta para cair A galera Glória a Deus Eita que Deus Maravilhoso Que serve a Ele Por ele guardado Se você confia nas suas promessas Você será abençoado Aleluia Eita que Deus Maravilhoso Que serve a Ele Por ele guardado Se você confia nas suas promessas Eu vou confiar que ela está aqui A galera Sua luz Para o grito da vocês Eu vou acabar com vocês Porque o povo judeu No Egito não tem vez Moisés acendeu suas ordens e cantou um corpo machado Moisés foi vitorioso e faraó se afogou no mar No mar, no mar Faraó se afogou no mar Pra saber que com Deus não se liga, que o crente tem nome, seu nome é Jeová No mar, no mar Faraó se afogou no mar Pra saber que com Deus não se liga, que o crente tem nome, seu nome é Jeová Eita que Deus, que serve a Ele, por Ele é guardado Se você confia nas suas promessas, você será abençoado Eita que Deus, maravilhoso, que serve a Ele, por Ele é guardado Se você confia nas suas promessas, você será abençoado E que todas as correntes malignas, sejam agora destruídas Faça igual a Moisés, espere e a bênção vai chegar Moisés foi vitorioso e faraó se afogou no mar No mar, no mar Faraó se afogou no mar Pra saber que com Deus não se liga, que o crente tem nome, seu nome é Jeová Glória a Deus No mar, no mar No mar Faraó se afogou no mar Aleluia E a saber que com Deus não se liga, que o crente tem nome, seu nome é Jeová Aleluia 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 Faraó se afogou no mar E a saber que com Deus não se liga, que o crente tem nome, seu nome é Jeová Aleluia O ELLIA P μια Vem ser que a Ele, por Ele é guardado Se você confia nas suas promessas, você será一个 amarei Jesus Eita que Deus, maravilhoso Que serve a ele, por ele é guardado Se você confia nas suas promessas Deus fez ser apençoado Glória, poder ser da lua de Jesus Vai ser o corre, corre, vai ser o chora, chora Todo mundo querendo morar na glória Eita, a vida estrela Aleluia, mas a igreja do Senhor Já está morrendo na glória com Cristo Muita gente está pensando que isto que eu estou falando É uma ilusão, é bom, viu? Nossa, quando chegar o dia vai ser grande A cor que há aqui neste torrão A Cristo vai abrir o livro e vai chamar o nome da BD A Cristo vai abrir o livro e vai chamar o nome da BD Vai abalar, vai abalar, vai abalar A Cristo vai abrir o livro e vai chamar o nome da BD Vai ser o corre, corre, vai ser o chora, chora Todo mundo querendo morar na glória Vai abalar, vai abalar, vai abalar Tudo querendo mora na porta Vai a palá, vai a palá Ai, eu acho que é pra lá Ai, eu acho que é pra lá Sua em mim O que eu acho que é pra lá Eu acho que é pra lá Eu acho que é pra lá Quando Cristo aparecer Vai ser o corre, corre Vai ser o chora, chora Todo mundo quer o maracão A sua vida Na presença de Deus Cães com joelho O Cristo e os céus Porque tanta divisão No povo santo de Deus Em corão o Senhor Deus de amor Deus de paz Meio amigo A tua oito Separado De amar No povo santo Mude bem Pra que tanta separação Se Deus é o mesmo Nosso Deus Que não mudou Porque tanta divisão No povo do Senhor Somos todos irmãos Jesus Jesus está voltando Ele vai nos julgar Como está Tua vida Na presença de Deus Serás com joelho Serás com joelho O Cristo e os céus Nos céus Porque tanta divisão No povo santo de Deus Em corão Em corão o Senhor Deus de amor Deus de paz Ele vai nos julgar Em corão o Senhor Que não mudou 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 Tu eras Tu és E tu sempre serás A nossa rocha E a palavra Estamos aqui Como misericórdia Ouvir de nossas orações Ouvir de nossas orações Como nos foi alertado Eu gostaria de deixar Uma mensagem Para você meu amigo Que está aqui essa noite E conhece o Senhor De ouvir falar Esse Senhor Que essas pessoas Estão adorando aqui Aleluia Agiu na vida de cada um Buscou cada um Num amassado Do pecado E o Senhor Essa noite Ele está te dizendo Não se turbe o vosso coração Crede-se em Deus Crede também Na casa do meu Pai Há muitas moradas Se assim não for Eu vou Teria dito Eis que irei Busca mais nenhum lugar E Ele irá contar Meu amado E virá buscar você Creia no Senhor Jesus Acredite Por que Por que Não fique assim Sorridão Não vai praver A solução Pro meu sorrir Pro meu sorrir Não 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 há razão Pra viver Tão triste Assim Existe alguém Existe alguém Que sofreu Do seu lugar Acredita Ele é a vida Não Não estou aqui Não estou aqui Pra fazer A sua cabeça Pensar Mas pra dizer Mas pra dizer Que nem tudo Se quer Acredita Existe um Deus Te dar Te dar Te receber Amar Te abraçar Te amar O teu coração Te amar Te amar Te amar Estarás Estarás Para sempre Ao teu lado Acredita Nesse amor Te sofrer Até morrer Pra lhe salvar Por amor Por amor Por amor E Ele quer te ouvir Dizer que o ama Ele é teu Deus Será E estará contigo Até a consumação do século As promessas do Senhor As promessas do Senhor São pra todos aqueles que importam o Seu nome E Ele os ressuscitará no último dia Sabe o que Ele vai no tema? Ele vai Viver a mão Ele vai Viver a mão Te amar E vejo o que Ele vai Ele vai Te amar Te amar De levantar do chão Estará Para sempre Eu tenho nada Acredita Amigo Acredita Nesse amor E sofrer, até morrer, pra lhe chamar. E sofrer, até morrer, pra lhe chamar. E sofrer, até morrer. E sofrer, até morrer, pra lhe chamar. 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 E sofrer, até morrer. E sofrer, até morrer. E sofrer, até morrer, pra lhe chamar. E sofrer, até morrer. 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 Deus em paz, Deus em paz, o fim, e seu poder, desejo andar, Jesus em amor, e seu poder, desejo andar, Deus em paz, Deus em paz, o fim, e seu poder, desejo andar, Amém. 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 Receba neste abraço a visita do escritocento, receba neste abraço o toque de Deus na sua vida. A presença do Senhor deste lugar está no mundo. O Espírito de Deus caiu sobre a coração. 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 Ele caiu sobre a coração. O Espírito de Deus 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 caiu sobre a coração.